A paz do Senhor Jesus, amém? Deuteronômio, capítulo de número 8 e versículo de número 9 diz assim Terra em que comerás, o pão sem escassez e nada te faltará nela Terra cujas pedras são ferros e cujos montes cavarás o cobre Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu O Senhor me trouxe aqui pra te dizer que tá chegando o tempo, aleluia, dele te entregar algo novo Tem uma novidade chegando dos céus e a novidade será tão boa, tão boa, tão boa Que nem você vai acreditar, porque Deus vai te entregar uma terra a partir de agora diferente Uma terra, aleluia, que vai dar o seu fruto, aleluia, não vai ter escassez Uma terra de abundância, uma terra que vai te trazer prosperidade em todas as áreas Nem você vai acreditar diante daquilo que Deus vai te entregar Porque Deus tá prestes a entregar algo tão grande, mas tão grande nas mãos de alguém Aleluia, que você não vai saber nem como agradecer Deus tá dizendo, palavras serão poucas, porque a terra que eu vou te entregar O milagre que eu vou colocar na palma da tua mão Será de espantar, até você vai ficar espantado Até você vai ficar espantada diante da situação a qual Deus vai criar pra te abençoar E nessa terra, diz o Senhor, você não sentirá mais falta de nada Porque você terá abundância O Senhor tá dizendo terá prosperidade Prosperidade de saúde, de paz Aleluia, prosperidade financeira Prosperidade, aleluia Espiritual Deus tá dizendo pra você Eu sou o Senhor que te entregaria a melhor terra Aleluia, qual eu te prometi Eu sou o Senhor que estou prestes a te dar o melhor Dramã da Araba Canta, isso é promessa de Deus Se me ouvires e me obedeceres, comerás o melhor desta terra da Araba E alguém ouviu e obedeceu Está prestes a comer o melhor da terra Está prestes a provar da prosperidade de Deus Deus tá dizendo pra você Eu sou o Senhor que te prospero Tem uma novidade grande chegando Que Deus te abençoe